Murialdo promove Feira do Livro. Eventos de soletração agitam os estudantes. E alunos do nono ano do ensino médio participam de palestra. Eu sou a Prof. Gabi e esse é o Drops do Muri. As aulas do Muri voltaram com tudo e nesse mês do estudante tem muita atividade acontecendo por aqui. E pra gente ficar aqui direitinho eu vou até mudar minha roupa, peraí! Gabi e Emília aqui passando pra avisar que a Feira do Livro vai acontecer do dia 10 ao dia 12 de agosto, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até as 7 horas da noite, ali na biblioteca do colégio. Vai ter muita coisa legal acontecendo, vão vir autores fazer contações de histórias e diversas outras atrações. Pra ver toda a programação é só ir no site do colégio. Agora eu vou tirar essa roupa! Já voltei aqui com o meu traje normal pra falar que não é só a Feira do Livro que vai agitar o mural desse mês. A gente vai ter dois eventos de soletração. É isso aí. O primeiro vai ser do programa Bilingue e vai ser em inglês o Spilling Bee. É isso aí. Vai ser muito bacana pro pessoal treinar a pronúncia correta das palavras, porque todas elas vão ser em inglês. Então se preparem e boa sorte! Vai ter soletração em português também. A galerinha do quarto e quinto ano vai competir usando como base o material da Positivo que foi estudado durante o ano. E os estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano vão poder brincar com os seus pais. Então fiquem atentos porque nos próximos dias a gente vai passar todas as informações pra vocês. E tem notícia do novo Ensino Médio também. A galera do Ensino Médio e nono ano do Ensino Fundamental 2 participaram de uma palestra muito legal. Uma palestra sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Quem ministrou o encontro foi a Data Protection Officer da Unimed do Nordeste, Jaqueline Giovanardi Prata Vieira. Esse foi o Drops dessa semana. Nos vemos no próximo! E até a próxima! Até a próxima!